Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Leonardo Higashi, endocrinologista e neutrólogo da clínica Higashi e hoje nós vamos falar sobre o hormônio do crescimento. Então vem comigo! Então pra gente falar sobre esse assunto, eu vou responder uma pergunta do Cássio, que faz o seguinte questionamento. Doutor, sempre ouço falar sobre os benefícios do GH, mas também sei que é um tratamento caro. Existe algo natural para melhorar os meus níveis de GH? Antes de falar sobre esse assunto, eu gostaria de frisar que o GH é um hormônio, é um tratamento médico e deve ser prescrito após uma avaliação médica, tanto clínica e laboratorial, mostrando a sua necessidade. Aí sim vai ter benefícios para a saúde quando for bem indicado o tratamento. Mas o que seria o GH? GH é um hormônio, é um hormônio da família das citocinas. Ele é predominantemente produzido na hipófise, que é a glândula mestra, que nós vamos falar sobre isso. Mas também ele é produzido na placenta, para ajudar no crescimento e nos linfócitos, ou seja, tem uma ação importante na imunidade. A hipófise é uma glândula que está localizada dentro da nossa cabeça, que é chamada também de glândula mestra. Por quê? Porque ela produz vários hormônios que estimulam as nossas glândulas a produzir hormônios. Como, por exemplo, o TSH, que vai estimular a sua tireoide a produzir hormônios tireoideanos. Como, por exemplo, as gonadotrofinas, que vão estimular as gonadotrofinas a produzir os hormônios esteroides sexuais. E produz o GH. Então, o GH é um hormônio produzido pela hipófise, onde ele tem ações, por exemplo, anabólicas para a parte muscular, anabólica para a parte óssea e catabólica para a gordura, ou seja, com ação lipolítica. Ele também estimula o fígado a produzir outro hormônio chamado IGF-1, que possui propriedades anabólicas para a parte óssea, para a parte muscular e para a parte da gordura também. A forma mais comum de secreção de GH é uma forma monomérica de 22K, que é essa molécula que eu estou mostrando aqui para vocês. E o GH tem múltiplas funções no organismo. Importantes para ajudar no crescimento muscular, no crescimento ósseo. Então, tem uma ação de retenção de nitrogênio, transporte de aminoácidos para dentro do músculo, tem uma ação na placa de crescimento, que ajuda no crescimento das crianças. Mas existem outras ações importantes, como eu falei para vocês anteriormente, para o sistema imunológico, no sistema imune, e também ajuda na lactogênese. Então, o GH não é um hormônio somente anabólico, que é um hormônio com múltiplas propriedades para o seu corpo como um todo. Então, nós sabemos que algumas situações prejudicam a nossa secreção de GH, como, por exemplo, a obesidade, principalmente devido à resistência insulínica, que nós vamos conversar mais para frente. E existem situações que aumentam a nossa secreção de GH, como, por exemplo, o estresse, a atividade física, o jejum e o sono. Aliás, os estudos demonstram que o GH é secretado em maiores níveis na hora do sono, mostrando aí a importância de você ter um sono de qualidade, para você otimizar a secreção do hormônio de crescimento. Como eu falei para vocês anteriormente, o GH é secretado com atividade física. Então, você começa a secretar a GH de 10 a 20 minutos após a atividade física, e você tem um pico no final do exercício e mantendo níveis mais aumentados por duas horas após o término da atividade física. E estudos demonstram que justamente o pico da lipólise, da queima de gordura no exercício, coincide com o pico do GH durante a atividade física. Mostrando, assim, a importância do GH na lipólise, ou seja, na queima de gordura. Uma pessoa, quando tem deficiência do hormônio de crescimento, ela tem uma diminuição do consumo de oxigênio, diminuindo, assim, o VO2, uma diminuição do débito cardíaco, uma diminuição da lipólise, diminuindo, assim, a capacidade de realização de exercício. E estudos demonstram que, quando ela repõe essa deficiência, ela melhora todos esses parâmetros, mostrando, então, que a reposição de GH em pacientes que são deficientes, quando relacionado com atividade física, ela melhora a queima de gordura e o aumento de massa muscular. Fisiologicamente, o GH tem ação antagônica com a insulina. Quando aumenta a insulina, bloqueia o GH. Quando que a gente libera mais insulina? Quando a gente come, principalmente, carboidratos de alto índice glicêmico. Então, a pessoa que tem obesidade, geralmente, ela tem níveis de resistência insulínica, níveis altos de insulina, devido ao excesso de gordura, principalmente a gordura visceral, prejudicando a ação da insulina, ou seja, fazendo o paciente ter que liberar mais insulina para controlar a glicose. E esse excesso de insulina, cronicamente, gera uma deficiência, uma inibição crônica dos níveis de hormônio de crescimento. Então, excesso de peso, obesidade, aumenta o nível de insulina e diminui os níveis de GH. Por outro lado, o jejum diminui a insulina e aumenta o nível de GH. Por outro lado, todas as situações que fazem o inverso, aumentando os níveis de insulina, piorando a ação da insulina, diminui a secreção do GH. Como, por exemplo, distúrbios do sono, o próprio envelhecimento e a obesidade, como eu já falei para vocês anteriormente. Existem alguns suplementos que podem ajudar na secreção do GH na atividade física, como, por exemplo, a combinação da arginina com a ornitina. Estudos demonstraram que essa combinação de arginina com ornitina aumenta a secreção do GH pós exercício de resistência, principalmente em alta intensidade, comparado àqueles que não fizeram a suplementação. Também demonstrou um aumento dos níveis de GF1, que é aquele hormônio que é estimulado pelo GH. Então, podendo contribuir, então, com a secreção de GH e de GF1 relacionado com a atividade física. Então, Cássio, para você melhorar a sua secreção natural de GH, o mais importante é você ter um sono de qualidade, você praticar regularmente atividade física, você evitar o consumo excessivo de carboidratos de alto índice e carga glicêmica, se manter no peso adequado, não ter obesidade e resistência insulínica. A prática de jejum pode auxiliar em alguns suplementos, como a combinação de arginina com ornitina, pode também ser benéfica. Até a próxima e muito obrigado!